E aí Estou bem, você? Qual é o problema? Eu não sei o que está acontecendo Sabe, eu cozinhei arroz Mas não encontrei, só encontrei Macolocoto, ouviste? Fala sério, pá Sabe, isso aí é todo sítio Eu que estou a falar também Essa noite Aí cozinhei frango Estou aguardando, não tem frango, mano Nem pedaço, nem o que Nada, vizinho Sabe, eu não entendo Sabe, aqui alguém Até arroz, você está falando de arroz Arroz, eu estou a falar de arroz Arroz eu não encontrei, só encontrei Só com arroz e tapar a panela Isso é estranho, não, não é pessoa É rato, só rato Nada, rato não é possível, rato Comer e tapar a panela Eu estou a pensar o que? Que o rato, afasta a panela Entra Come lá dentro, logo sai Nada, nada, não é possível A panela é bem tapada É normal, vizinho Nada, vizinho Nada, eu já estou cansada com isso Um dia, se por acaso aparecer Mais esse tal rato, eu vou cozinhar O quintoia, né Não está para fazer o que? É o que? Eu posso comer todos os dias Estão a gostar desse comportamento Tá vendo? Tá vendo? Que tipo de rato é que destapa a panela? Agua, acabou de chegar Nada, alguma coisa está acontecendo Nessa quintoia, o que está acontecendo? Meu amor, levaram minha comida Eu cozinhei uma panela. Eu vou falar ao vizinho, ontem eu também cozinhei frango. Até vale a pena você ter pescoço. Eu nem pescoço nem monho não encontrei. Panela é tipo lavara mesmo. Isso aí é rato. Tem muitos ratos. Aqui nós devemos falar com o dono da casa para ver se pode retificar. É rato. Eu já tenho um segredo que eu vou fazer. Eu vou cozinhar e vou colocar a texta aí mesmo. Não, não faça isso. Não, mas eu tenho ideia mesmo. Agora você vai comer o que? Agora vai colocar a texta na comida. Ela vai comer o que? Não, vai comer. Eu vou saciar isso aqui. Eu não vou saciar isso aqui. Eu não quero comer. Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Mas olha quem é vizinho então. Vamos falar. O seu marido está onde? Não estou a ver esses dias. Eu não sei onde ele está também. Eu acho que já com as outras mulheres. Vizinho, depois vamos ver se falar com essa parte. Vizinho, você vai falar com essa parte. Você é tão solteira aqui. Você é tão solteira aqui. É por causa de reclamar com a comida aqui. Vizinho. Facilita. Não, não. Você tem que reparar. 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 Para comer, para ir a falar como? Aqui, aqui. Alguém está fazendo qualquer coisa. Ou estava criando tudo. Agora você está acabando de apontar aqui por quê? Vou apontar aqui. Vou apontar na minha casa. Vou apontar aqui. Ou você sabe o que está acontecendo. Não, não. Não, não. Está saindo. Aqui vamos ver a onde. Vamos ver o quê? Aqui não tem um quintalhe. Aqui não tem um quintalhe. Ah, fala bem. Se não tem dinheiro para cá, ele é perdi. Agora está fazendo minha comida por quê? Você está aqui. 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 Ok, vamos lá. Você está aqui. Vizinho, você já está cansada. Juro, já estou cansada. Cozinhei minha comida, já comeram aqui. Eu vou fazer o como, vizinho, você. Eu vou fazer o como, já estou cansada. Vizinho, meu cozinheiro está a comer minha comida. Isso aí está de acontecer então você aqui. Tem dias para ficar magrinha. Esse quintal mesmo, há o que nesse quintal aqui? Eu estou cansada toda hora. Esse quintal é o que mesmo? Aqui todos estão a reclamar o mesmo problema, o mesmo problema nesse quintal. Mas eu fico o que? Eu fico o que? O que? De novo? Eu não comeram a minha comida, vizinho, você. Qual é o problema? Vizinho, você e tomalho aqui. Eu toda hora estou a comer minha comida. Cada vez que eu cozinho, estou a comer minha comida. Não tem nada mais. Não tem nada. Eu vou parar de alugar aqui. Eu vou parar de alugar. Esse quintal aqui está estranho. Eu não sei o que está acontecendo aqui nesse quintal. Eu não sei o rato. Eu não sei o rato. Mano, eu pegar esse rato, o que é de fazer? O que é de fazer esse rato? Vizinho. Aí não tem buracos, vizinho? Nada, vai passar na porta. Espera esse rato sair. Você tem certeza que você tinha carril aí? Sim, carril. Também sim. Nada, ela quer pedir carril para o outro. Exato. Mas vizinho, você. Fala bem. O que aconteceu comigo contigo, quer dizer que você então queria pedir também. Ou vocês estão a querer me pedir, eu. Ou vocês querem me pedir, eu. Porque nesse quintal aqui, eu aqui estou no bem. Vamos ouvir. Eu estou no bem. 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 Eu não posso comprar. Os anos já vêm. Vamos escutar isso aqui. Eu estou no bem. Eu estou no bem. Eu estou no bem. Senhor, Senhor. Eu estou no bem. Não posso ouvir a gente falar nada. Talvez eu não sei como é o don da casa. Pode nos explicar. Alguma coisa assim, sabe o que aconteceu? O que está acontecendo. Que na sua casa também soube isso de rato. E rato então, aqui dentro, até que você me subir. Puta no outro lado. Eu quero fazer assim o ganho da vida. Você tem rato, viu? Você tem rato, viu? Você tem rato? Eu? Grande então! Você sabe? Eu. Eu sou rato. Rato é rato. É rato. Não é rato. Isso é vizinho. Nada. Eu também estou admirado. Por favor, a questão. Estou admirado. Eu cozinho boas coisas. La massa. Ontem cozinhei massa com um frango. Deixei assim. Só saí pouco. Voltei. Não encontrei aqui. Tudo que estava lá. Não encontrei. Você também. Maionese. Maionese. Tá acabado. Pode falar. Tomate sauce. Tá acabado na minha casa. Eu entendo. Aqui leite. 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 Não tem leite aí. Eu comprei. Não tem. Não pode mentir aqui. Mas mentir o que? Ok. O que que você cozinhaste na tua casa? Eu? Hoje cozinhai arroz. E mais um frango aí que eu comprei. Ah! Você quer mentir. Se fosse que um rato come isso que você vai dizer todos os dias. Quando já engordou. Ia ficar assim do jeito que eu estou. Como assim vizinho? Rato é verdade. Se você come frango. Você também vai dizer que eu cozinhei ou não sei o que. O que 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 você compre? Cozinhaste o que? Coisa que estava podre. Até agradecer que rato te ajudou. Uma coisa você iria deixar. Rato veio comer. Então você já tem que agradecer. Desenho. Vou falar rato é obrigado. Mano. E aí. Uma bola só. Uma bola. Só. Até rato. Tem que agradecer. Mas você como é que você sabe. Como é que você sabe que eu não cozinhei frango? Exatamente. Como é que você sabe que eu não cozinhei frango na minha casa? Como é que você sabe? O rato me falou. Ah. Voltagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.